Sendo obrigatória em todo o estado, em Anápolis não é difícil encontrar pessoas sem máscara. Tem gente que até usa, mas só na boca ou mesmo no queixo. Assim não protege. Ah, desculpa! Aí eu fico sem conseguir me respirar, é mais difícil. Às vezes eu coloco, às vezes eu esqueço. E quem usa sabe da importância de utilizar o equipamento de proteção. Prevenção, para me ajudar e ajudar os outros. O Ednei trabalha numa indústria farmacêutica e sabe bem como o equipamento protege. É para a proteção individual da gente, para o vírus não disseminar na cidade toda, né cara? Então, assim, é importante demais a conta. Ela retém até 70%, 90% da partícula que sai do espirro da gente, sabe? Da fala também. Em Anápolis, a prefeitura ainda não adotou medidas mais rígidas para forçar a população a usar máscaras, como acontece em Aparecida. Lá, a prefeitura está multando em 106 reais quem não usa a proteção em locais públicos. Em Anápolis, a fiscalização ocorre nos estabelecimentos comerciais. Logo na entrada das lojas, já tem um aviso. Os clientes só podem entrar com a máscara de proteção. Se algum cliente for atendido sem essa proteção, e os fiscais encontrarem essa irregularidade, o estabelecimento pode ser multado e até interditado. Já nas ruas, a fiscalização é por parte da Polícia Militar. A prefeitura não adotou nenhuma sanção para os moradores. Portanto, se alguém for flagrado circulando pela cidade sem máscara, é a Polícia Militar quem faz o alerta sobre a importância dessa proteção. Ficar sem essa barreira de proteção não é desculpa. Em todo lugar, tem um comércio vendendo as máscaras de tecido duplo, que são reutilizáveis. A gente começou a vender, porque a gente começou a perceber que tinha muita demanda, o pessoal sempre pedia, às vezes alguém saía desavisado, esquecia. E aí a gente começou a perceber que estava vendendo bastante. Segundo esse médico, a máscara é uma grande aliada para se proteger do coronavírus. Quando a gente observa que duas pessoas estão com máscara, a gente diminui a chance de contágio para 1,5%. Quando uma pessoa contaminada com Covid está de máscara, essa diminuição cai para 5% se a outra pessoa não estiver usando máscara. E quando uma pessoa com Covid e a outra pessoa sem Covid com máscara, vai para 70%. E aí E aí